E aí galera, como é que tá? Como é que tá? Mais um treino aqui pra vocês. 15 minutos, 15 minutos, não tem desculpa. Só exercício com peso do corpo. Dois blocos de exercícios, quatro exercícios cada bloco, 30 segundos cada exercício e a gente vai repetir cada bloco três vezes. Demorou então? Fui! Esse primeiro exercício é uma combinação de dois agachamentos com dois afundos pra trás alternados. Sempre mantendo o abdômen e o core bem engajado pra todos os exercícios. No afundo, desça com bastante controle pra não bater o seu joelho no chão. Exercício número dois. Ficou aqui no agachamento com pulso. Ficou, ficou, ficou. Esse vai queimar, hein? Bora lá, não desiste. Só 30 segundos. E pronto! Terceiro exercício, polichinelo, mas com abertura de braços na horizontal pra ativar todos aqueles músculos das costas. Muito bem! Quarto exercício para os ombros. Esse exercício parece muito simples, mas é muito, muito importante pra saúde dos seus ombros. Então, são três movimentos de rotação e três movimentos de elevação. E ainda continuando com o abdômen bem engajado. 15 segundos de intervalo. Toma sua água e vamos fazer essa série mais duas vezes. E faça os exercícios com segurança, tudo no seu limite. Bora lá, então? Já foi! E se você puder, vai fazer o seu treino do lado de fora, no parque, no seu quintal. Respirar um ar puro. Que faz muito bem. E ficou lá embaixo, hein? Como se você estivesse sentando em uma cadeira. Ficou lá embaixo. Muito bem. Só 30 segundos. Não desiste. Tá queimando! Polichinelo já foi! 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 Muito bem! De volta aqui pro exercício número 4. Engaja esse abdômen. E vamos trabalhar esse ombro aí. Esse exercício não pega só a articulação dos ombros, mas também das costas. É um exercício muito, muito saudável para a junta. 15 segundos de intervalo. Depois daqui a gente tem mais uma série desses quatro exercícios. E vamos já partir para o segundo bloco. Então toma aí a sua água e se prepara. E já foi nosso afundo aqui com o nosso agachamento. E lembrando, continue com o seu abdômen, o seu corpo muito engajado. Quanto mais engajado, mais a sua lombar vai estar protegida. 3, 2, 1 e ficou. Ficou aqui embaixo, hein? O último. Esse é o último. Então não desiste. Deixa queimar. Bora lá. 30 segundos. E polichinelo já foi. E o nosso quarto exercício. E o último desse bloco. Depois daqui a gente vai descansar por 30 segundos e já vai partir para o segundo bloco. E descansou 30 segundos. Toma sua água. Se você está aí comigo, me conta aí nos comentários. Mas é para fazer, não é só para assistir, hein? Bora começar. Exercício número 1. Agachamento com agachamento sumô. Agachamento com agachamento. Três pulsos em cada. Muito, muito, muito importante que você mantenha o abdômen, o core engajado a todo tempo. E se você não quer dar esse pulinho, você pode simplesmente dar um passo mais largo e um passo mais curto. E pronto. Exercício número 2. E a gente vai fazer essa prancha no antebraço, não nas mãos, para não colocar muita pressão no nosso pulso. Então, empurra o chão com o seu braço, com o seu cotovelo, com os seus ombros. Os ombros estão engajados aqui, bem fortes. E mantém o seu corpo como se fosse uma linha reta. Exercício número 3. Exercício número 3. E terceiro exercício, com o seu dedão para cima, você vai abrir os braços e contrair os músculos das costas como se fosse um T. Mantendo sempre o abdômen muito, muito engajado. E esse exercício é sensacional para você, se você fica muito tempo sentado trabalhando no computador. E exercício número 4, eu não podia deixar de acrescentar um pouquinho de cardio aqui. Então, bora lá. Dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. 15 segundos de intervalo. Toma sua água, muito importante. Mantenha o seu corpo hidratado, não só na hora do exercício, mas durante o dia todo. E já foi. Agachamento com agachamento sumô. Três pulsos em cada um. E vamos lá para a nossa prancha. Empurra o chão com o braço, com os ombros. Mantenha o abdômen engajado, pressionado para cima. A frente das coxas pressionadas para cima. E o bumbum pressionado para baixo. Assim, te ajuda a engajar todo o seu corpo e manter uma linha mais reta. Muito bem, acabou nosso terceiro exercício agora. Para as costas e já foi. Quarto exercício, nosso cardio. E vamos que vamos que está quase acabando. 15 segundos de intervalo. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. E saiba que eu estou muito, muito orgulhosa de você. Tirar um tempinho do seu dia para cuidar da sua saúde. Primeiro exercício, já foi, já foi, já foi. E saiba que eu estou muito, muito bom. Prancha, mais uma vez, engajando todo o corpo, empurrando o chão com os braços, com os ombros. E firme e forte, não desiste. Quando você pensar que você vai desistir, fica até o fim. Fica porque você é forte. Se você precisar, você pode colocar os joelhos no chão. Não tem problema. Mas fica aí. Muito bem, terceiro exercício aqui. Levantou. Exercício para as costas. E foi. E último exercício. Chegamos ao fim. Muito bem. Engaja esse abdômen e vamos lá. Não desiste. Oh, que delícia. Um treininho. E agora a gente vai para o nosso dia maravilhoso. E descansou. Estica aqui um pouquinho. E depois de se exercitar, vai comer uma comida saudável, uma comida gostosa. Vai ter bastante energia para o seu dia. Não é? Eu tenho algumas receitas aí no canal já de comida saudável, comida prática, que eu não gosto de nada complicado. Eu gosto de coisa prática. Então, já tem algumas receitas aí, se vocês quiserem conferir. Já se inscrevam para não perder mais treinos. Não perder mais receitas. E também conhecer um pouquinho aqui de Israel comigo. O nosso treino de hoje chegou ao fim. Mas, eu desejo que vocês tenham um dia muito, muito, muito maravilhoso. Cheio de coisas boas. E eu vou deixar vocês aqui um pouquinho depois com algumas imagens da praia e um pouquinho do caminho. Um beijo. Acabou 15 minutinhos do seu tempo. Agora você está pronto. Está pronta aí para continuar o seu dia muito gostoso, cheio de energia. Não é? Olha só onde eu estou aqui hoje para vocês. Nessa praia maravilhosa de Tel Aviv aqui em Israel. Aproveitando o inverno daqui. Porque é inverno. Enfim. Se você gosta de treinos assim, me deixa saber nos comentários. Eu já tenho alguns treinos, vídeos de treinos aí para vocês. Sempre vou continuar postando. Sempre posto receita saudável. E também mostro um pouquinho aqui de Israel para todo mundo conhecer. E quem sabe um dia vir aqui visitar e tomar um café comigo. E aí? Então, tá bom? Agora eu vou lá e vou deixar vocês com um pouquinho dessa paisagem maravilhosa aqui. Beijo, beijo. Fui! E aí? E aí? Tchau.